Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite né, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Eu saí aqui da... hoje é 18 de outubro de 2019, agora é 4h46 da tarde aqui na cidade de Guajaramirim, quer dizer, eu já tô aqui na área rural aqui, saindo de Guajaramirim né, agora é 4h46 da tarde, meu objetivo é chegar ali na Serra dos Parecís, que fica a 7km de Guajaramirim, eu tô mais o meu filho aqui, quero fazer uma matéria, o Nathan né, meu filho aqui, fazer uma matéria ali sobre roubo aqui na Serra dos Parecís, até o som do meu carro em março, esse aqui ó, já é outro, foi roubado aqui na Serra dos Parecís, que é um local, local turístico né, aqui de Guajaramirim, bem próximo, tem uma corredeira d'água, que eu vou mostrar pra vocês que nesse tempo ela já não tem mais água, mas daqui uns dias, como o inverno já começou, aqui tem uns carros aqui que devem ser da Energiza, tô fazendo uns... Tão trocando alguma coisa aqui... Serra um... E a Energiza né, tô fazendo um trabalho aqui, trocando algumas coisas aqui nos portes, eu tô aqui na BR-36425, de quem vai pra Nova Mamoré, Guajaramirim e Nova Mamoré, mas eu vou entrar aqui, isso aí já é o começo da Serra dos Parecís, uma serra que tem aqui em Guajaramirim, que ela vai de Mato Grosso pra lá, Mato Grosso do Sul, Nessa parte de baixo aqui tem um Igarapé, que nasce aqui nesse Buritizau aqui, a gente chama Buriti, essas plantas aqui, aqui ó, é um Igarapé, não dá pra mim mostrar daqui, mas, a gente chama uma bueira né, aí tem essa ladeira aqui, aí depois tem a entrada aqui do, onde a gente entra né, aí tem as florestas aqui, no início aqui da Serra dos Parecís, eu vou entrar no ramalzinho que tem aqui, tô no quilômetro 7 gente, é 7 quilômetros de Guajaramirim, sentido Nova Mamoré, Porto Velho, mas eu vou entrar aqui, você quer que você... O problema aqui é ladrão gente, é um lugar bonito, é um lugar muito bonito, pra se andar, principalmente quando tem água né, mas a perseguição aqui de vagabundo, noiado, maconheiro, quando as pessoas entram, deixam a bicicleta, moto, carro, aqui fora, eles aproveitam, eu mesmo fui vítima, dia 29 de março, 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 abril, foi, desse ano, levaram o som do meu carro, daqui mesmo, onde eu vou deixar o meu carro, vou levar o meu carro, o mais próximo possível, aqui da... Deus ajude, que essas pragas não apareçam, aqui, não vou trancar não, que não adianta, eles quebram o vidro, ó gente, agora em 4 horas 50 minutos da tarde, desse dia 18 de outubro de 2019, acabei de chegar aqui, num ponto, que vocês veem aqui ó, é limpo, é... na... 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 na beira aqui, da... da Serra dos Paricis, aqui em Guajará Mirim, no Estádio Rondonha, mas, o grande problema, nosso, aqui em Guajará Mirim, para quem gosta de andar aqui, tanto aqui embaixo, que a gente chama, como na parte de cima, porque lá, tem uma entrada de asfalto, lá atrás, que ela vai, ela sobe até o cume aqui, dessa serra, lá do outro lado, mais alto que isso aqui, duas vezes, ou três vezes mais alto, que é onde ficava, fica, ficava, né, as antigas instalações da Embratel, aquelas torres, grandes torres de comunicação, que fazia comunicação, antigamente, aqui em Guajará Mirim, comunicação de tudo, de rádio, telefônico, esse telefone antigo, né, ainda, ainda era Embratel, lá, tem menos roubo, porque, a dificuldade para subir, é grande, principalmente de bicicleta, né, subir de bicicleta, essa montanha, essa serra aí, mas, aqui embaixo, hoje, talvez, que, eles se disfarçam, os ladrões, eles se disfarçam, de pessoas que vêm para cá, é, é, curtir também, né, quando tem água aqui, a cachoeirinha está descendo, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um vídeo, eu tenho alguns vídeos aí, no meu canal, chamado, quedas d'água, da Serra dos Paricis, eu tenho outros vídeos, lá em cima, aqui em cima, dessa serra, Serra dos Paricis, em Guajaramirim, é só você escrever, tem outros vídeos, e eu voltei hoje, aqui mais, só para, para mim, desabafar, esse negócio, aqui, eu vou falar mais agora, para as autoridades, Guajaramirim, para os pessoal, de Guajaramirim, que aqui, gente, quer dizer, não só aqui, em todo o Brasil, essa questão, de roubo, de furto, de assalto, é fora, é fora do normal, é coisa diabólica, e a maioria, gente, dessas coisas, por trás disso, está o diacho, da droga, o satanás, o satanás da droga, que muitos jovens, se envolvem, com isso, achando, que é só uma aventura, quando vai ver, virou um dependente, e, não trabalha, e para sustentar, o vício, que o pai, a mãe, pediu, aconselhou, que não entrasse, começa, a vender, as coisas de casa, quando é expulso, começa a roubar, as coisas dos outros, aí vem para cá, para um local, desse aqui, quando tem movimento, disfarçado, de quem, de pessoas, que vem também, tomar banho aqui, e outras coisas, na verdade, eles, eles entram, junto com as pessoas, aí as pessoas, pensam que são pessoas, eles se infiltram, no meio das pessoas, de bicicleta, que no meu vídeo, aí que eu tenho, de março, 29 de março, de 2019, desse ano, eles passam, por mim, de bicicleta, só que, eu vou, mostrar aqui, para vocês, a maioria, é jovens, aqui gente, daqui já foi levado, de quatro bicicletas, desse local, no mesmo, no mesmo mês, de março, quando levaram, o som desse carro, que o meu pai, me deu outro, outro som, levaram uma moto, aqui um dia antes, levaram uma moto, e quando é coisa, grande assim, moto, e bicicleta, a maioria, vai para a Bolívia, principalmente moto, algumas, eles desmancham, aqui em Guajara, Mirimê, e transformam, pinta, né, e moto, mais moto, e muita bicicleta nova, vai tudo para a Bolívia, né, tudo para trocar, por droga, os bolivianos, gente, aqui, eu não vou, ocupar os bolivianos, porque quem leva moto, quem leva carro, do Brasil, não só aqui em Guajara, Mirim, não só em Rondonha, como em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, lá para o Paraguai, e para outra, principalmente para o Paraguai, que a metade da frota do Paraguai, de carro, é roubada do Brasil, assim como da Bolívia também, mais da metade das motos, e carro, é que vai do Brasil, não é, olha gente, todo lugar, que tem esses esmerilzinhos, pretos na areia, vocês estão vendo, é indicação, de que tem minério, vocês estão vendo, esmerilzinhos, isso aqui é ferro, esmeril de ferro, isso aí indica minério, algum tipo de minério, aqui, toda essa partezinha, aqui tem, espreitinho, então como eu estava dizendo, não são, não são nem os bolivianos, que vêm roubar aqui não, é os próprios brasileiros, que, que, roubam, os bandidos brasileiros, roubam, cruzam, e ainda tem que cruzar aqui, tem local, para o Paraguai, que é, fronteira seca, é mais fácil ainda cruzar, e aqui, em Guajaramirim, que tem um rio largo, de mais de mil metros, de largura, mais de um quilômetro, mas assim mesmo, eles cruzam, cruzam caminhão, cruzam caminhonete, Hilux, cruzam carros, principalmente as Hilux, são mais procuradas, e carros caros, mas aqui com o lar, a polícia chega, e eles jogam, no desespero, o carro cai dentro da água, muitos carros, não se acham mais, não recupera, mas nós vivemos, entre o inferno, e o paraíso, você vê um lugar, desse aqui, você vem, descontrair, um lugar calmo, um lugar, meu Deus, vocês tiram, por vocês mesmos, aí vendo a filmagem, a sensação que eu tenho, de entrar, numa mata dessa aqui, eu quero dizer, para vocês gente, que o inverno, já começou, tá, aqui na nossa região, dia 16 de julho, deu um, julho não, de outubro agora, deu uma chuva, tão forte, só que eu fiz a filmagem, mas eu, para mostrar para vocês, como ficou a cidade, de água, mas eu não notei, que ela está, a câmera, não estava gravando, quando eu cheguei em casa, notei que estava pausada, quando der outra chuva, forte, eu vou mostrar para vocês, como fica, a cidade de Guajarameirim, então, eu estou aqui, na, no pé da Serra dos Parecis, gente, que nessa mata auxiliar, que a gente chama, né, agorinha, é 4 horas, e 58 minutos, da tarde, esse dia, 20, 20, não, 18 de outubro, né, de 2019, hoje é, sexta-feira, então, gente, aqui, aqui, onde vocês estão vendo, aqui, ela, aqui, é uma corredeira, é uma cachoeira, d'água, durante, o período, de, que vai, de janeiro, até, maio, mais ou menos, abril, maio, corre água, e bastante água, e, e, essa, cachoeira, essas pedras, essa corredeira d'água, ela, tem uma queda, de uns, 200 metros, lá de cima, e, vem descendo, agorinha, você não escuta nada, porque, nessa época ainda, quem é considerado verão, tá iniciando o inverno agora, então, tá seco, né, tá seco, mas, se você chegar aqui, em mar, em abril, em março, janeiro, fevereiro, em março, principalmente em março, ó, onde vocês estão vendo, seco aqui, é que eu quero mostrar, as duas fases, né, ó, eu vim aqui, em março, de 2019, final do mês de março, mas, a minha esposa, e o meu filho, tava cheio de gente, aqui, tomando banho, porque, isso aqui, vira uma cachoeira, essas pedras, que vocês estão vendo aqui, desce água, lá de cima, do topo da serra, né, que é outro mistério, de Deus, é como, às vezes, falta água, no, assim, no baixo, né, que nem no nordeste, e outros locais do mundo, e como é que nasce água, a 200 metros de altura, e vem descendo, virando uma cachoeira, dessa aqui, então, lá no meu, no meu vídeo, no meu canal, se você escrever, quedas d'água, da serra dos parecês, tem vários vídeos, que eu fiz vários, porque a câmera, foi desligando, e eu não tinha um programa, que unia os vídeos, né, eu vou até unir, esses vídeos, e fazer um só, e eu tô voltando aqui, pra mostrar pra vocês, a diferença, já, no tempo da seca, né, quando a chuva, apenas, deu duas chuvas agora, de inverno, né, isso aqui, só vai estar, correndo água mesmo, nós tomamos aqui, em outubro, 18 de outubro, novembro, dezembro, lá pra janeiro, que começa a correr água, já, um pouco de, de água, aqui no, nessas quedas d'água, aqui da serra dos parecês, agorinha, eu nem tô com medo, dos ladrões, porque ele sabe, que não tem água aqui, água, tem água, mas é, irrelevante, não vale a pena, é, mas eu quero que vocês vejam, aqui no auge, da, do inverno, da cheia, ele não chega a secar, gente, totalmente, essa, essa, essa cachoeira, ó, dá até pra ouvir, uma, pequena, grutazinha, continua, continua, correndo aqui, mas é muito fraquinho, não dá, pra se tomar banho, é porque é muito raso, ó, agora, se vocês verem, nos meus vídeos, que eu gravei, quedas d'água, da serra dos parecês, aí vocês vão ver, a diferença, como é no inverno, aqui, e, eu subi, é, em março, eu subi essas pedras aqui, até lá em cima do, na serra mesmo, até o último degrau lá, lá onde saem as antenas, as antigas antenas da Embratel, então, quando aqui tá seco, assim, não dá pra tomar banho, não dá pra, o que vem aqui, quando tá seco assim, eu vou dizer pra vocês, não vou mentir não, quem vem, quem vem ainda aqui, porque sabe que ainda, que não tem ninguém, é maconheiro, fumar maconha, é pessoas, é, se prostituir, às vezes, pessoas, vem fazer despacho de macumba, essas coisas, há um crente, aqui e acolá, um evangélico, fazer as suas orações, por aqui, mulher, trair marido, marido, trair mulher, vem pra essas bandas aqui, que sabe que não tem ninguém, né, aqui não é nem difícil, achar camisinha por aqui, eu até costumo dizer que essa serra aqui, não aqui embaixo, lá em cima, lá em cima, nessa época, o pessoal vai mais lá pra cima, pra, 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 curtir a, a paisagem, né, de cima, da serra dos parecidos, que é muito alto, e bonito, dá pra ver, a cidade, dá pra ver, a área rural, eu tenho outros vídeos aí, gente, no meu canal, que, que eu fiz em cima da serra, é só vocês procurarem, mas, em outubro, é assim, é seco, não tem água, lá pra dezembro, janeiro, que vai começar a correr água, lá pra março, tá bem, tá bem forte, caiu aqui uns, uns galhos, caiu uma árvore aqui, não sei o que foi, sei que tampou o caminho aqui, porque, sempre tem um caminhozinho, do lado dessas, dessas pedras, dessas, cachoeiras, mas, caiu um, uma árvore, alguma coisa aqui, é, fechou o caminho aqui, fica mais difícil, tem que fazer outro trajeto aqui, então tá aí, ó gente, tudo quieto, não tem água, mas, é só por enquanto, isso aqui, quando o inverno, começar com força, aí, a nascente, lá em cima, ela começa a jorrar água, e isso aqui, vira uma cachoeira, que se torna atração, nos finais de semana, ou não, né, depende, de quem tá com a sua folga, vem pra cá, e é muito gostoso, tomar banho, quando aqui tá correndo água, bora lá, então tá aí, gente, ó, então, eu, o ruim, ó, tô aqui, tô preocupado, de ter algum ladrão lá, roubando meu carro, que às vezes, ele fica escondido, vendo, vendo, vendo se tem alguém ou não, chegando, então, eu já vou voltar, porque o chato, de vir pra cá, pra Serra dos Parecís, aqui em Guajaramirinho, é que você não pode deixar, uma bicicleta, deixar uma moto, deixar um carro, ele leva o som, ele leva, o que tiver no carro de valor, e não adianta, o meu, o meu carro, ele não trava, os vidros, na, na chave, né, aí o meu irmão, eu falei pro meu irmão, meu irmão disse, que não adianta, que, até os carros, que travam o vidro, os ladrões, quebram, o vidro, da porta, pra roubar, o som, ou o que tiver, então tá aí, tá tudo seco, agora, mas vocês sabem, dá pra ver, que aqui é uma, é uma cachoeira, né, de água, uma corredeira d'água, mas agora, dia 18 de outubro, de 2019, tem muita pouca água, só mesmo, insignificante mesmo, muito pouquinho, já vou andando, tá, já vou andando, aí tem algumas, águas acumuladas ali, algumas poças, que a gente chama ali, mas é água, da chuva, eu acho, essa água aí, que deu ontem, vamos voltar lá pro carro, eu acho, eu até acho, que os, que como a, a polícia, não vai, tá dando, não tá dando conta, nem da cidade, muito menos, vai vir, vigiar, carro de alguém, ou moto, aqui na Serra dos Paracis, mas, eu acharia bom, que a polícia, o menos, desse um baculejo, aqui no período, em que as pessoas, tão vindo aqui, se banhar aqui no, aqui no, no pé da Serra dos Paracis, né, quando tá, quando tem água, né, no inverno, quando tá correndo água, eu acharia certo, mesmo a polícia, vir, dar um baculejo, dar umas voltas aqui, e eu acho, na época que eu fui roubado, eu, pensei assim, que as pessoas, que, que, vem pra, quando chegar a época, de, de o pessoal começar a vir, a se banhar aqui, o pessoal se juntar, e, escolher uma pessoa, uma pessoa, um rapaz, um homem, e, 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 e pagar um, fazer uma vaquinha, e pagar uma pessoa, pra cuidar, uma pessoa, só pra ficar ali, senão, o prejuízo é maior, pagar uma pessoa, só pra cuidar, do, do bicicleta, de carro, de moto, é muito mais vantagem, pagar uma pessoa, pra cuidar, dos carros, das motos, de tudo aqui, do que ser roubado, se junto aí, dez, doze, que tiver aqui, dá aí, uns, uns cinco reais, aí, pra uma pessoa, cada um, né, pra uma pessoa, ficar cuidando aqui, porque, não dá nem vontade, gente, de vir aqui, é um lugar muito bonito, é um lugar muito atraente, principalmente, quando, essa água frinha, da serra, tá descendo, forte, mas, nós, não temos essa, esse direito, bem dizer, porque os ladrões, não tem, não, 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 não nos dá paz, não dá, não dá tranquilidade, da gente, nem se divertir, aqui em Guajaramirim, gente, é ladrão demais, aqui em Guajaramirim, é roubo de bicicleta, é roubo de celular, é roubo de carro, é roubo de moto, e a maioria, vai para Bolívia, ou para as bocas de fumo, que é outra desgraça, que eu tenho raiva, essa tal, boca de fumo, que tem em todo o Brasil, é que em Guajaramirim, tem umas 400, é drogado demais, é ladrão demais, é gente, aqui, aqui quem usa droga, a gente chama de noiado, não sei, nas outras regiões do Brasil, mas nós, nós aqui, em Guajaramirim, chamamos de noiado, e é noiado, pedindo dinheiro, na porta da gente, aqui ninguém vê, pessoas sérias, mesmo que passam necessidade, pedindo ajuda, quando você vê, uma pessoa aqui em Guajaramirim, pedindo na porta, pode saber, é noiado, e tem deles, que tira a gente do cérebro, tem deles, que tira a gente do cérebro, então gente, apesar de, eu não mostro ao lado, bom de Guajaramirim, não, eu vou falar para vocês, ainda tem muita coisa, que eu vou falar para vocês, e mostrar para vocês, que, faz dessa cidade, uma das piores de Rondônia, é a criminalidade, é a criminalidade, roubo, por nós ser fronteira com a Bolívia, essa cidade se torna um caos, um caos na criminalidade, um caos no tráfico de drogas, de arma, e, ninguém pode ter uma moto, sossegado, anda com medo, quem tem uma moto, uma bis, uma titã, uma bróis, direto gente, todo dia tem matéria aqui, nos jornais, de roubo de moto, de roubo de carro, só que a maioria dos carros, vem de outra cidade, de Porto Velho, de outra cidade, só que nem todo carro, gente, tem, tem, tem que, deixar bem, bem, claro, que nem todo carro, que se cruza para Bolívia, é, produto de furto, de roubo, também tem um golpe do seguro, pessoas que o carro já está, já está meio, acabado, mas que paga o seguro, e foge, inventa, que foi assaltado, e quando o carro, cruza para Bolívia, eles fazem o boletim de ocorrência, que com aquilo, eles recebem um carro novo, né, então, nem todos os furtos, que acontecem aqui, nem todos os carros, que vão para Bolívia, é, é, produto de roubo, alguns, são, são golpes do seguro, né, e aí, às vezes, dá azar da polícia, recuperar esse carro, dá azar para o dono, né, que pretendia ganhar um carro novo, dá azar da polícia, recuperar, que a polícia recupera alguns, né, gente, mas a maioria passa, é moto, a moto é mais difícil, que a moto, ela botou dentro da canoa, já era, fica mais fácil, o carro é mais demorado, porque eles usam de duas canoas, para fazer uma balsa, né, então, gente, daqui desse lugar aqui, da Serra dos Policis, eu quero, terminar essa matéria, nesse dia, 18 de outubro de 2019, é, alertando aí, a, a, o pessoal de Guajaramininha, as autoridades, né, quero dizer, eu falo autoridade, por falar, mais, até nesse quesito, nós estamos abandonados, porque, a cidade está entregas baratas, não tem segurança, não tem, não tem, é, infraestrutura, os colégios municipais, fechando, o, o mercado público municipal, interditado, muita coisa, se acabando em Guajaramininha, por conta desse prefeito, atrasado, desse prefeito, sem visão, desse prefeito, é, incompetente, junto com os 11 vereadores, de Guajaramininha, o Cícero Noronha, e seu vice-prefeito, e o vice-prefeito, é Davino Serrate, vamos ver, o que vai ser, de Guajaramininha, vamos ver, porque nós não temos, representação política, em Brasília, só temos um deputado estadual, e pouco faz, por Guajaramininha, então valeu gente, que Deus tenha misericórdia de nós, e, o que tem de bom, em Guajaramininha, é isso aqui, a natureza, então, desde quando eu fui, roubado aqui, furtado aliás, que roubo é uma coisa, roubo é, quando você, é tomado, é assaltado, eles chamam de roubo, furto, é quando, o seu, sua bicicleta, sua moto, está no canto, e alguém pega, sem você ver, chama de furto, então, roubo e furto é diferente, então, desde quando, o meu som, foi furtado, em 29 de março, de 2019, eu fiquei, de vir aqui, falar essas coisas, que estou falando aqui, que aqui, na Serra dos Parecís, não tem segurança, nenhum tipo, de órgão público, de segurança, é, dá a mínima, é, para quem vem, vem aqui, é, tirar uns momentos aqui, tomar um banho, passear com a família, tanto aqui em cima, aqui embaixo, como lá por cima, que vai de carro também, está lá em cima, por conta de, 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 de caba safado, de ladrão, ladrão safado, que quer usar droga, vender, roubar, para, para trocar por droga, e assim vai, e essa é a situação, de Guajara e Mirim, nós não temos segurança nenhuma, não temos segurança nenhuma, então aqui, tem que, quando começarem a andar, o pessoal de, aqui, que começar a ter água, e, banho aqui, tem que pagar uma pessoa, só para cuidar dos carros, de moto, de tudo aqui, que fica aqui, então valeu gente, obrigado aí, mais uma vez, direto aqui, da cidade de Guajara e Mirim, daqui da Serra dos Parecís, no estado de Rondônia, valeu, um abraço, até a próxima.